sejam bem-vindos sagitarianos como vocês estão tudo bem pessoal sejam bem-vindos para mais uma previsão aqui no canal tá você que tem o sol ou a lua o ascendente no signo de sagitário pessoal lembrando deixe o like e compartilhe com os amigos que ajuda muito o canal tá bom quem quiser fazer consulta entrar em contato pelo 41999602377 dito isso esperar passar o caminhão ali que eu tô com a janela aberta então vamos lá pessoal saímos com ascendente em virgem tá então sagitário é um momento você mais contido tá sagitário tem aquela coisa expansiva né criativa assim você nesse momento mais contido talvez seja pelo momento desse antes do aniversário também né então você mais criterioso você mais mais focado no trabalho na rotina sabe é mas também ó com muito com muita atratividade tá você com vênus aqui no ascendente vem ver não está vendendo casa 9 excelente para viajar tá então é um momento de bênção de bênção essa conexão casa 9 aqui na 1 traz bênçãos tá é boa sorte com o sexo feminino tanto para homem quanto para mulher tá bom coisas boas vindo através de pessoas de energia feminina do sexo feminino tá através da arte é momento interessante para fazer uma viagem né é pode ser ganhos também vindo dessa forma temos é verdade tem a casa 2 na 1 momento de ganho financeiro então tá sagitário interessante momento de ganho financeiro recursos né você tomando posse de recursos aí a gente tem também 4 na 8 momento de transformações no lar tá bom momento de transformação no lar talvez uma viagem devido a algum tipo de situação talvez até uma crise dentro da do lar dentro da família ou relacionado a uma propriedade um veículo alguma coisa assim tá é claro que nem pessoal lembrando é a leitura para muitas pessoas né às vezes para uma pessoa vai bater uma coisa para as pessoas para outra pessoa vai bater outra né não é com certeza tudo que eu falar aqui não vai bater 100% para alguém às vezes vai chegar perto mas mas é difícil tá bom então assim é você pega aquilo que serve para você essa minha dica tá é lua na casa 10 pessoal momento de fama tá bom e fama assim pode ser uma fama não se ficar famoso no país né virar uma celebridade mas se você vai estar em exposição sabe as pessoas na empresa vão saber quem você é as pessoas no lugar você mora você mora onde você é é pra muitos pode ser sim uma exposição de fama mesmo aparecer na tv esse tipo de coisa tá então é você ali brilhando na carreira tá bom e especialmente para quem tá né tem aí essa situação na carreira né momento poderoso tá bom momento poderoso mete a cara tapa mesmo mostra a tua cara tá bom mesmo tendo aí uma uma talvez uma momento de uma certa recolhida com virgem tá bota a cara tapa no trabalho com a comunicação com a tua eloquência com o teu conhecimento tá bom e 20 na 11 na 10 também então ganhos os seus ganhos vindo para a carreira né às vezes você investindo em algo dentro da carreira que vai trazer uma projeção grande tá uma possibilidade pessoal é lembrando deixe o like compartilho com os amigos que me ajuda muito tá bom quem quiser ter o seu mapa astral analisado por mim é só entrar em contato tá bom pessoal vou deixar na descrição do vídeo como sempre ali o meu whatsapp você pode mandar o whatsapp pode ligar que a gente combina a gente pode fazer o teu mapa astral focado no profissional onde eu vou investigar especialmente a casa 10 eu vou abrir outros mapas é que também são seus mapas mas eu vou analisar especificamente a casa 10 tá bom dentro do seu mapa se você tiver a situação profissional se você tiver uma situação profissional que você quer investigar então além disso também é mapas para relacionamento né analisando casa 7 analisando casa 5 casa 9 e em sinastria a gente pode comparar dois mapas não é você que está para fazer uma sociedade você que está no relacionamento você quer entrar no relacionamento analisar as potências desse relacionamento as fraquezas esse relacionamento ok então é isso continuando aqui pessoal ali o júpiter na casa 8 né interessante aí buscar uma espiritualidade prática tá então pegar e botar fazer a espiritualidade de uma maneira prática sabe de joelho no chão orando meditar por um longo tempo fazendo mantras é buscar fazer usar de de conhecimentos e conhecimentos com os conhecimentos das plantas né incensos chás é tudo isso é muito interessante nesse momento tá bom você buscar essa espiritualidade prática incensos velas olhos tá métodos de oração orações prontas é espiritualidade mais profunda esoterismo mesmo né que uma júpiter aqui na 8 é é muito esoterismo né então busca do espiritual através do dos mistérios mesmo de saber o que tá por trás da realidade o pessoal signo para relacionamento sendo para relacionamento ó temos aqui capricórnio tá capricórnio relacionamento atração pessoas com a seriedade pessoas focadas em negócios focadas em crescer profissionalmente focadas em crescer na sociedade pessoas de autoridade pessoas de responsabilidade pessoas mais velhas tá bom tudo isso tem a ver com capricórnio aí tem peixes também né pessoas sonhadoras pessoas artísticas pessoas de sensibilidade pessoas fluídas pessoas de intuição sabe pessoas que trazem colorido imaginação também é também touro né pessoas com uma estabilidade que combinam esses dois elementos né nossa que forte interessante essa combinação porque capricórnio com peixes fica um pouco parecido com touro né é daí pega né peixes é a exaltação de vênus que é o regente de touro né então essa energia de né ou de uma pessoa que tenha todos esses traços traga praticidade como em touro né não também ter arte tal ou então uma pessoa que não que seja mesmo pé no chão focado em negócios em tabu na carreira e tal assim né ou uma pessoa só artista sensível mas ligado esse lado esse arquétipo de peixes tá bom então esses daí os signos arquétipos que apareceram mais aqui na leitura ok pessoal é lembrando você pode ver o vídeo dos seus outros signos né veja o signo do seu acidente veja o vídeo dos da sua lua tá você que quer investigar uma questão de relacionamento ou uma questão financeira veja o vídeo do seu vênus né nesse caso aqui vênus está em virgem né então você tem o seu signo de vênus também e se você não sabe as pessoas seu mapa mais uma vez vou falar pode fazer a consulta comigo tá eu trago a leitura do seu mapa astral completa né e com é respondendo também aos seus questionamentos específicos né as questões que você tem dúvida com relação à vida e que você quer é ver o que o que o seu mapa diz a respeito né por exemplo casa 2 questão de financeira família casa 3 questão de viagens comunicação aulas casa 4 celular também é família propriedades casa 5 romance relacionamentos filhos e assim por diante a casa 10 carreira e tal então a gente pode investigar qualquer assunto realmente através do mapa tá é você pode ver tem tem alguns depoimentos aí no canal né é nos vídeos e já tem bastante tempo meu tem as análises de mapa astral vocês podem dar uma olhada também interessante de uma olhada ali na nas análises de mapa astral que tem no canal tem até uma tem uma playlist tá tem uns 35 mais ou menos estou precisando fazer uma leva nova né está precisando de uma reciclagem adicionar mais uns vídeos lá mas tem bastante lá dá para maroto maratonar né tem o pessoal que me manda mensagem contando que maratonou aí os vídeos de mapa astral da celebridade que é legal porque conta também um pouco da biografia né e interessante mas ali você tem uma noção de como que a interpretação do mapa né e da precisão né do do mapa você vai ver assim que muitos cantores por exemplo vão ter é ênfase a casa 2 até aqui vou falar não falei mas ó é presta bastante atenção é no no lidar com a voz tem uma questão da do falar aqui nessa de claro tem uma coisa de eloquência né mas presta atenção na questão da comunicação tá comunicações secretas da escorpião né eu já tinha falado né que vai vir uns segredos aí com segredos aí vão ser falados vamos ver isso ajudar mas mas é isso pessoal ficamos por aqui então lembrando deixe o like compartilhe consulta entre contato com 41999 6023 sete sete um abraço um beijo no coração e até a próxima valeu